Bom dia a todos. Infelizmente, traga notícia aqui de um caso bárbaro e covarde que aconteceu lá no Hospital de Itaucara. Se trata do homicídio de uma bebê de três meses de idade, a Helena Borges Ferreira. Aconteceu na última sexta-feira, dia 22 de setembro de 2022, por volta de quatro horas da madrugada. A equipe médica do Hospital de Itaucara que teve o primeiro contato, já constatou que a paciente chegou sem vida, estava sem respiração. E já estava com início de rigidez, inclusive, tá? Ele nota que já estava morta a criança. O médico responsável pela equipe considerou que a morte era suspeita, tanto é que providenciou o acionamento do projeto policial e dos órgãos de perícia médica para averiguar a causa da morte, tá? Foram constatadas lesões corporais com diversos estágios de evolução, que caracteriza a chamada síndrome de síndrome da criança espancada, que demonstra para a gente na investigação que essas lesões já vinham acontecendo há certo tempo, tudo bem, e que essas lesões não eram patológicas, ou seja, não eram depois de nenhuma doença, como alegado pelo pai da criança inicialmente no primeiro depoimento, tá? O pai Gabriel da Silva do Santos Ferreira negou qualquer tipo de aderção à criança e alegou fantasiosamente que as manchas no corpo da criança seriam provenientes de patologia. Só que qualquer pessoa leiga que visse as fotos da criança espancada perceberia que aquilo ali não eram só manchas, haviam também inchaços típicos de agressões, de lesões. Qualquer pessoa que já viu alguém agredido, já tenha sido agredido, sabe diagnosticar isso aí. Não precisa nem ser médico nem técnico para saber disso, tá? Sem que fosse, ainda durante o seu depoimento, sem que fosse indagado pelo policial, ele já começou a alegar que a criança sofria de uma doença chamada osteogenes hiperfect, que é conhecida como o ósseo de vidro, tá? O que também não ficou caracterizado nas investigações, muito pelo contrário. Nós apuramos que a criança teve um atendimento após a mãe constatar uma unchaça no pé com o ortopedista. Então, o ortopedista, no primeiro atendimento, constatou uma fratura de tíbia, tá? No dia 30 de 6 de 2022, na semana seguinte, já no dia 8 de 7, o mesmo médico também, inclusive foi ouvido, né, em sede policial, foram juntados lá os médicos desse atendimento. No dia 8 de 7, constatou outra fratura, agora no fêmur, dessa vez no fêmur. Ou seja, que só corroborou a nossa tese investigativa de que realmente a criança era maltratada, era espancada, né, por um ou por um dos leitores, né? Até então, nós tínhamos a certeza que as manchas não eram provenientes de nenhuma doença, mas sim de agressões, agressões físicas, tá? Esse médico aqui também, o ortopedista, orientou a mãe a imobilizar, levar a criança para ser imobilizada diante das fraturas, coisa que ela não fez. que, segundo o médico e segundo a medicina, teria contribuído para a evolução do óbito da criança, tá? Então, a mãe está respondendo pela omissão de não ter providenciado nem acionamento dos órgãos de perseguição criminal, a polícia, a ministra de repúblico, seja lá quem for, né, e a omissão dos cuidados médicos. E como mãe obrigada a fazer, ela se quebrou inerte e não quis levar a criança para ser imobilizada. Indagada é respeito, que inicialmente ela falou para nós que estava juntando dinheiro, teria contas financeiras, já hoje, por ocasião da prisão, ela já veio com outra versão, né, dizendo que ela é dominada psicologicamente, e realmente é, pelo companheiro, a Vitória Carvalho Borges Barria, né? É, aqui, ó, o Gabriel também foi indagado se alguma vez teria deixado a criança cair no chão, falou que não, a criança não ficava sob cuidado de terceiros nem de outros parentes, muito pelo contrário, ele proibia a aproximação de parentes, pessoas ligadas à companheira, que se aproximassem, inclusive um parente que é enfermeiro, tentou cuidar da criança, uma outra parente também se prontificou a cuidar da criança, ele impedia essa aproximação, para que os parentes não, é, dissessem a ela quem ele era com a personalidade violenta e adessiva que ele possuía, tá? É, o que foi confirmado por várias testemunhas aqui, familiares e, enfim, pessoas no convívio ali do casal, tá? É, já no outro atendimento, no hospital de Itaperuna, é, os médicos também constataram que a criança era maltratada, o caso foi até, inclusive, comunicado no conselho telar de Itaperuna, tá? Quando mais ou menos isso, delegado? Eu não tenho a data certa aqui, eu não tenho a data certa aqui, mas pode esclarecer com o próprio hospital do conselho telar de lá, tá? Então, todos esses tratamentos que a criança era submetida, todos os médicos foram antes em afirmar para essa mãe, olha, que essa é uma bebida, isso não é doença, não é patologia, é agressão, e a mãe... Mas eles não denunciaram? Esse corpo médico, desde a primeira entrada, não denunciou? É, o questionamento inicial foi esse aí, mas diante do comunicado que o conselho telar de Itaperuna não teria sido acionado, entendeu? Mas em nenhum momento, autoridades policiais, autoridades de perseguição que não foram acionadas, entendeu? Tanto é que nós soubemos do fato na sexta-feira, na sexta-feira mesmo, que o fato que foi comunicado após o óbito da criança, tá? Então, de lá pra cá, a gente passou o final de semana todo angariando esses elementos de prova, oitiva de pessoas, juntar os documentos médicos, os tratamentos que ela fazia, a criança fazia, enfim... Era a única filha do casal? Era a única filha. Ele, aliás, já tem um filho com uma outra pessoa, que mora em Cambuci, inclusive, estão presos temporariamente, as investigações vão ser concluídas ainda, se for menores, mas faltam apenas juntadas de peças técnicas, de laudos, médicos, alguns documentos, e a oitiva dessa outra ex-companha dele de Cambuci, já foi identificada, né? Pra saber como era o relacionamento com a outra criança. Segundo um relato do policial, que entrou em contato pra outro telefone, ela já falou que o próprio filho dele tem medo de se aproximar dele. Então, eu não sei, é o certo, mas é o certo de dois a três anos. É um pouco maior já. Então, eles são novos, é um casal jovem, ela tem 21 anos, ele tem 24 anos. Então, o resto também é oitiva dessa pessoa, né, pra saber como era o relacionamento, pra confirmar essa personalidade dele agressiva, violenta, dominadora. Ele vai ter alguma passagem na polícia com relação a isso não, né? Não, não, ele não faz isso com relação a isso, tipo de coisa não. O que mais eu tenho aqui também? Profissão dele, o senhor sabe? Ele está ocupado. Ela era estudante e ele vivia as expensas da família dela. Tanto é que depois da morte, hoje, por ocasião da prisão, nós já capturamos um em cada ninguém dele, já estávamos separados já. Eles foram presos hoje. Foram presos hoje, não é? Na manhã de hoje. Lá em Itaucara mesmo? Em Itaucara mesmo, hoje em Itaucara. Por que que na hora que ele foi preso, ele vira pra... O meu vídeo vai saber que vocês ouviram ele. Ele fala, por que você fez isso com a gente? Qual o contexto disso? Ele acredita que ela teria... Olha, inicialmente ali pra investigação, restou claro pra nós que... Pelo comportamento dele. E há relatos aqui dos testemunhos, inclusive, que a Vitória, ela sempre confidenciava pros homens que as lesões apareciam quando ele estava sozinho com a criança. Então, tudo leva a crer que ele era realmente um agressor. E ela está respondendo pela omissão. Mas, depois da prisão ali, a gente não sabe até que ponto é uma encinação no teatro, um jogo de culpa, de burra, porque viram que estavam sendo filmados. Então, ele fala pra ela confessar. Ela está sendo preso por sua causa. Confessa. E ela fala que quer matar ele. Aquele barraco todo que vocês já conhecem. Então, ali nós não... Os advogados até apareceram lá. A sugeririam que fizessem uma acaliação. Eu falei, olha, não tem condição psicológica nenhuma. Deixa a acaliação aqui. Eu vou se estapear. Eu vou se agredir. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Posteriormente, pode ser que isso aconteça, mas nesse momento, inviável. Nenhum dos dois confessaram ou falaram que teria essa questão da agressão. Confessar 100% não. A gente fala aquelas minhas verdades. Ele nega veementemente. E ela fala que começou a suspeitar as agressões depois que ele entrou. Ou seja, o mês passado dia ela suspeitou. E os dois já estavam separados. Depois da primeira oitiva, que eles estão fazendo a agressão. Então... Podemos gravar, hein? Aqui... O que é relevante aqui da investigação, para resumir, é que todas as pessoas que atenderam a criança, informaram a nossa mãe que a criança vinha sofrendo agressões. Nós temos alguns documentos, inclusive, que comprovam isso aqui. Proibição e manipulação psicológica dele com relação à vitória de aproximação de parentes ou de outras pessoas, ou até mesmo de cuidar dessa criança. O comportamento frio também, indiferente dele, que foi constatado pelos policiais que tiveram no local. Assim que a morte foi constatada, eu determinei que fosse feita uma perícia na residência, para saber se tinha algum tipo de vestígio e tal. Eles moravam sozinhos ou moravam sozinhos? O casal morava junto com a lente. Eu não havia, não vi que vinha. E ninguém chegou? Então, há relatos aqui, testemunhas que falam que eu vinha a criança senticionando, gritando, desconfiavam. Todo mundo desconfiava, mas ninguém fez nada. Né? E... Aqui, o laudo médico legal, né? O peito passou para nós, que aqui a causa da morte foi contusão abdominal, com lesão hepática, contusão abdominal, com lesão hepática, lesão do pâncreas e hemorragia peritonial e retroperitonial, além de contusão do crânio, com edema cerebral, provocada de curação contundente. Ou seja, toda quebrada. Ou seja, espancada. Corrodeio. Espancada. Ele vai responder aqui por homicídio, com três qualificadoras, motivo torto, que é repugnante, pelo fato de ser filha dele, de três meses de idade, menor de 14, né? E meio cruel, utilização de meio cruel. Já com a nova redação dada pela lei, em rigorel, né? Ou seja, as penas vão de 12 a 30 anos, podendo, a depender da condenação do tribunal do júri, se for o caso, serem maiores do que isso. Então, hoje, você tem que ter a vontade de fazer as perguntas, pode me dar mais depois.